Você contratou alguma pessoa pra fazer pesquisa, negócio de política em Piripiri a respeito de Mar de Menezes? Sim, o que foi? Quem foi mesmo que falou? Não, porque tu não me fala nada, tu tem que me contar que a tua mãe sou eu. E aí as pessoas vêm aqui em casa, as pessoas sabem, quero saber o que é que tu tá ganhando com isso, a respeito que dinheiro foi que tu arranjou, 19 mil reais pra tu trabalhar sobre esse negócio aí. Quem foi que pagou?